Assistência Familiar, Boa Viagem, Rua Formosa 573, próximo ao Colégio Eucarístico. Sete horas e quarenta e sete minutos, voltamos com Folha do Ar, primeira edição, nesta quinta-feira, dia 30 de maio de 2019. Vamos então continuar com a nossa conversa com o vereador Frank Zareias, estava me dizendo mais cedo, todo mundo chama de Frank, ele até mesmo já colocou um K. É, vamos ver esse nome de urna, né, como vai ficar. É o nome de urna. Vereador, vereador, para a gente dar sequência aqui no papo, né, e a gente lendo aqui os comentários nas redes sociais, o pessoal de São João da Barra sempre gosta de rede social, né, e eu vou passando aqui, todo mundo conhecido, ó, Leandro Caldas, Marco Antônio, lá de São João da Barra, Marco Antônio Barreto, Kaká Sena, Zé Vito, mandando um abraço para você, Rafael Fiocchi, enfim, tudo conhece, figuras conhecidas de São João da Barra de rede social, a gente que trabalha com blog, com essa interação nas redes sociais, a gente conhece. Mas dando sequência, vou trazer aqui só a pergunta do Leandro, depois que a gente falar sobre 2020, eu trago a pergunta do Pedro Paulo, que foi o primeiro a deixar a sua pergunta, e também a do Rafael. Mas o Leandro, ele fala, pergunta aqui, se no governo passado havia na Câmara a independência, que a gente colocou aqui, que você disse que hoje existe uma dependência. Quero saber se quando você era vereador a favor do governo Neco, existia essa independência entre os poderes. Olha, como falei aqui, agora há pouco, sobre a questão do IPTU, entramos em um consenso, nós ali, vimos que aquilo ali ia prejudicar a população e votamos contra, como várias questões que foram discutidas na Câmara, na época, até matérias que nós tiramos de pauta. Então são coisas que iriam prejudicar a população e estava ali votando contra, estava ali em um certo diálogo, tiramos, como falei, matéria em pauta, enfim, sempre teve meu posicionamento. Eu sempre na Câmara, estou ali já há quase 11 anos, 10 anos e meio, e sempre tive meu posicionamento. Entendi. Então a independência havia. Sim, sim. Frank, vamos para o 2020, já estamos aí num cenário se desenhando para 2020. E a gente falou agora há pouco, antes da gente entrar, prefeito, que é um assunto que muita gente quer ouvir, só mandar um abraço mesmo para o Mônica Paz, que acabou de curtir aqui e está acompanhando a gente. Quero também, contando você, Arnaldo, deixar aqui meu abraço para todos os ronabar, para todos os ouvintes, a todas as pessoas das redes sociais que estão acompanhando, outros acompanhando pela internet, o rádio através da internet, deixar meu abraço para todos são joanenses. Vereador, 2020 a gente vem para uma eleição diferente, apesar de, o senhor mesmo falou aqui mais cedo, o senhor não, eu costumo ter o trabalho de você mesmo aqui, a gente não precisa fazer a encenação, porque tem microfone, né? Você mesmo falou mais cedo aqui que você aposta no aumento do número de cadeiras de 11 para 13, mas vai ser uma eleição sem coligação. Você acha que isso tende a favorecer a permanência dos vereadores ou pode até mesmo ajudar nessa renovação de mais pessoas das próprias comunidades? Vai ser uma eleição diferente, né? Sim, vai ser uma eleição diferente pelo seguinte, não tem coligações. também, eu acredito que não tenha como encher 15, 20, 30 partidos, né? Porque você vai ter que pegar o seu partido, né? E colocar a quantidade de candidato enchendo o partido todo. Então, na verdade, não vai ter como, Arnaldo, fazer vereadores em 7, 8, 9 partidos. Você vai ter que pegar, escolher 3, 4 partidos, né? Se tiver candidato a vereador o suficiente e encher esses partidos que estão junto com você. É onde a Câmara volta, talvez, igual no passado. Vai ter representatividade em 4, 5 partidos, tá? Mas aí você acha que isso favorece a quem está no poder ou pode abrir vaga aí para outras forças políticas, na sua opinião? Depende dos candidatos. Hoje, os vereadores eleitos que saem candidato a prefeito e a vice, o aumento de número de cadeiras, se você aumentar para 3, você já tem 4 vagas novas. Se alguns candidatos, vereadores hoje, saem no preto de prefeito e vice-prefeito, já são algumas vagas novas. E algum que está lá que pode perder seu mandato. Então, eu acredito em uma renovação grande na Câmara de Vereadores para 2020. Eu acredito muito nisso aí. É, 2018 foi uma renovação grande no parlamento, né? A gente teve aí, mas sobretudo acho que foi aquela onda, Bolsonaro, que mexeu com o parlamento tanto estadual, tanto federal. Acho que ali foi uma eleição atípica. O municipal, a gente vai ter esse reflexo agora em 2020. E falando em 2020, seu nome aparece agora no tabuleiro como possível candidato a prefeito em 2020. Quem te lança primeiro nesse tabuleiro é o ex-prefeito Bertinho Dauaire, um aliado seu de longa data, a gente vai falar sobre essa aliança também. Ele lança numa entrevista a gente na Folha da Manhã, no mês passado, essa entrevista foi feita no mês passado. E depois dessa entrevista, você tem uma agenda no Rio com o deputado estadual Bruno Dauaire e nessa agenda vem a informação, chega pra mim essa informação, de que o governador teria o convidado pra ser candidato a prefeito com o apoio dele. Como que se deu essa costura e como que você tá trabalhando essa possibilidade de disputa em 2020? Bem, é um prazer muito grande, porque como você falou, tô no meu terceiro mandato, né? Você vai falar sobre essa aliança minha com os Dauaire. Eu já fui secretário de transporte, conheço do executivo, estive no Rio com o deputado Bruno Dauaire, vereador Eziel, o Betinho Dauaire e lá tivemos junto ao governador. E pra minha surpresa, eu tive o convite do governador Wilson Witts, que me fez um convite pra ser candidato a prefeito em São João da Barra e me convidou, como diz ele, pra ir pro Peixinho, pra ir pro Vinte, né? Pro partido, pro PSC. Então isso me honra muito, porque todos vereadores eu acho que tem essa intenção. De estar ali hoje vereador e de amanhã ser um prefeito da cidade. amanhã estar governando a sua cidade, construindo, pavimentando a sua cidade. Então isso é um sonho e eu agradeço. Porém, como até te disse um dia, o momento hoje que eu estou vereador, né? O momento hoje é de estar construindo aí o meu mandato dentro da Câmara Municipal. Mas eu me sinto muito honrado pelo ex-prefeito Betinho, o deputado Bruno, o governador. Nós encontramos com o senador Frávio Bolsonaro e ele fala nessa união, fala nessa aliança. Então isso aí eu agradeço muito, né? Nós estamos levando aí, conversando com algumas lideranças, conversando com algumas pessoas. É uma coisa que vai acontecer naturalmente, né? Mas hoje eu estou focado mesmo no meu mandato, trabalhando, desenvolvendo o nosso trabalho na Câmara Municipal. Agora, Franks, o cenário de dois mil e vinte, não tem como a gente pensar em São João da Barra dois mil e vinte sem falar sobre o desfecho da Operação Machadada. São dois cenários. Um cenário é se a prefeita Carla Machado conseguir reverter no TSE, como ela demonstrou confiança recentemente em uma publicação em rede social. Inclusive, repercuti isso no meu blog e também foi manchete na Folha. Foi logo depois que a sua pré-candidatura foi lançada, que também foi manchete na Folha. Ela mostrou confiança em reverter isso no TSE e ela, no cenário, é um jogo. Ela fora do cenário. Acontece uma divisão interna no grupo dela, porque vai ter que sair candidato dentro daquele grupo e aí a gente não sabe ainda qual seria, a gente não tem uma definição de quem seria esse nome. O fato de a prefeita Carla, se se mantiver a condenação do TSE, se ela estiver fora do pleito de dois mil e vinte, é um facilitador para a oposição? Como que você vê esse cenário para dois mil e vinte com relação à Machadada? Arnaldo, eu vejo muitas pessoas falarem sobre isso, Carla na candidatura, Carla fora de candidatura. Eu vejo outra maneira. Se você puxar em dois mil e dezesseis, no norte e noroeste do estado, nós só tivemos, se eu não me engano, o prefeito de Macaé reeleito. Macaé e Macabu. Macabu, Conceição, Claudinho. Então, você vê na população, Marco Antônio, uma vontade de mudança. Então, eu não vejo mais essa força em candidatos à reeleição. Não estou desmerecendo ninguém, não quero tirar prestígio de ninguém, mas eu não vejo essa pessoa imbatível. Então, por que eu tenho hoje três mandatos crescente? Então, eu sou imbatível para vereador? Ela é imbatível para prefeita? Então, eu vejo isso como outros olhos. Eu vejo que hoje o município, o estado e o Brasil passam por mudança. As pessoas querem mudança. Aonde eu não vejo, não tenho pesquisa na mão, não sei se você tem pesquisas nas mãos, aonde mostra isso. Às vezes, um candidato novo pode ser muito mais forte de alguém que venha concorrendo à reeleição em qualquer município. Mas o peso da máquina em uma cidade com 30 mil eleitores é considerável, não é, Frank? Você olha a questão hoje das pessoas que vêm reclamando nas ruas. Mostra as eleições de 2018 o resultado que a máquina apontou aos seus candidatos. aonde a oposição, o Bruno Dauari, saiu fortalecido nas eleições de São João da Barra, aonde foi o deputado mais votado. A prefeita não acreditava nisso. A prefeita fez uma reunião, aonde chamou lideranças de outros municípios e disse que ali a candidata dela seria a mais votada do município. E, na verdade, não foi. Colocou a máquina praticamente inteira à disposição e não foi. Então, você vê que a tendência eleitoral, ela começa a mudar. Ela começa a população a enxergar com outros olhos. Que é onde você anda na rua, a insatisfação é grande. Se você conversar, como nós tivemos ontem na Câmara, com um produtor rural, você vê a insatisfação. Nós temos visto, você acompanhado o avanço do mar, a insatisfação da população. Você conversa com um funcionário público, você também vê a insatisfação. A questão da bolsa universitária é uma questão que foi implantada há muitos anos atrás. Você vê alunos hoje que não conseguem estudar porque não têm condição de pagar. O cartão cidadão que levou dois anos e pouco cortado, retornando agora e você vê a necessidade. Se você vê necessidade, como eu falei na Câmara, a população hoje, ela está procurando todo mundo para ser ajudada porque o município passa com dificuldades. Se o município estivesse indo bem, as pessoas talvez não iriam procurar. Na porta dos outros, um sacolão, uma ajuda para um remédio, uma ajuda para a cirurgia. Como fiquei sabendo, ontem não tenho ainda certeza que pararam as cirurgias ortopédicas dentro da Santa Casa são um boato que aconteceu ontem. Então isso nos entristece. Agora, vamos ver no decorrer do tempo, daqui para frente, como que as coisas vão acontecer. Mas vejo, sim, mudança nas eleições, vejo mudança no comportamento que as pessoas querem o novo. As pessoas estão cansadas daqueles mesmos discursos, daquelas mesmas promessas e, na verdade, nada acontece. Porque se você olhar o grau de investimento que São João da Barra tem, Marco Antônio, hoje é quase zero. É muito pequeno o grau de investimento que nós temos na nossa cidade hoje. E nós sabemos que São João da Barra é uma cidade de trinta e poucos mil habitantes com mais de quatrocentos milhões em arrecadação. Eu agora, nesse encontro que eu estive aqui na Coagro, eu conversando com o Davi Loureiro, ex-prefeito, ele falou, Frank, São Fidel tem quase quarenta mil pessoas, com cento e vinte milhões de arrecadação. A nossa cidade vizinha, São Francisco, tem quase quarenta mil pessoas, com cento e dez, cento e quinze milhões de arrecadação. E nós temos o privilégio de ter hoje no município mais de quatrocentos milhões em orçamento. É um orçamento bem considerável que São João da Barra poderia estar muito mais avançado em grau de investimentos. Então, tudo isso aqui, eu estou falando que eu quero dar a resposta a você que hoje há uma grande insatisfação. Essa insatisfação, por mais que eu não tenha pesquisa na mão, como eu te perguntei e você também falou que não tem, a questão da candidata que se torna mais fácil ou mais difícil, a candidata que é imbatível, você hoje não vê mais isso nas ruas. Você conversa, você não vê isso. Nós tivemos uma audiência pública na Câmara sobre o avanço do mar e você vê que as pessoas estão ali afloradas, as pessoas estão ali revoltadas porque não vê o empenho do poder público em resolver tal situação. Então, isso aí acontece, acontece todos os dias, como você vê as redes sociais, a cada dia que passa são pessoas denunciando, pessoas mostrando suas insatisfações, pessoas que estão ali na fila de espera há mais de um ano por uma cirurgia, pessoas que estão ali há mais de um ano aguardando exames. Aí você pode falar, mas vereador, tem coisas que não dependem do município, mas tem coisas que o município pode se intervir e correr atrás para atender. Como é a questão de remédio, não está na rede básica, mas o município tem vários remédios que tem que dar à população o que precisa, pessoas carentes, pessoas que não têm condições de ganhar, de ter condições de comprar. Eu estava conversando com o secretário de desenvolvimento, Madureira, que ele teve à Câmara, falando a questão de empregabilidade, e ele falando da quantidade de pessoas que não conseguem emprego, a quantidade de pessoas, ele falando que o Brasil hoje fala que tem 14 milhões de desempregados, ele disse que em torno, não é 14, é 28 milhões de desempregados, tem hoje o Brasil. E isso acontece também em São João da Barra. Hoje tem um porto que nos ajuda. Tem um porto que eles falam que 30% emprega no município, onde a lei favorece alguns impostos para ele estar empregando pessoas do município. Então nós sabemos de todas as dificuldades, nós sabemos da reclamação que nós temos na rua no dia a dia. Foi o que eu falei. Você acha que não houvesse dificuldade e você teria pessoas todo dia na porta da sua casa? Você acha que teria pessoas todo dia te abordando na rua? Pessoas te abordando na Câmara todos os dias com dificuldade de comprar sua receita de remédio? Então São João da Barra não precisava passar por isso. Nós tivemos em 2016, talvez durante 10, 12 anos, a menor arrecadação, que quando veio caindo a questão dos royalties, petróleo, chegou aí ao São João da Barra com 250 milhões. Onde começou vários programas sendo aí com problemas e outro, mas hoje nós não podemos, no momento, falar sobre a arrecadação, porque hoje está em alta. O crescimento é grande. Então, o que que alterou, o que que o município hoje alterou para poder dizer que está gastando todos esses recursos? Eu defendo a abertura do centro de emergência. Você sabe que nós somos um município turístico, nós somos um município que recebemos no verão em Atafona, Chapéu do Sol, Gruçaí, Praia do Açú, nós recebemos aí, chegamos a receber até 100 mil pessoas. E hoje nós temos um único hospital, que é a Santa Casa, tendo denúncia diariamente que está superlotado, e o centro de emergência, ele atendia muito bem. Desafogava a Santa Casa, até por questão que ele é um ponto até mais estratégico, na pista da BR-356, até um acesso mais fácil para chegar, para sair, ou até para transferir para a cidade de Campos. e hoje deve ter dois anos e meio que esse ano de emergência se encontra fechado. É uma coisa que poderia, hoje, estar atendendo a população. Eu falo sobre questão da fisioterapia dentro do município, dentro do quinto distrito, nós só temos uma fisioterapia na Praia do Açú. Eu tenho debatido sobre isso, como que uma pessoa sai lá de Palacete, de Pipeiras, de Casumbá, tem que andar 15 quilômetros para chegar, para fazer uma fisioterapia. E muitas vezes, a prefeitura não dá nenhum carro para levar a pessoa que tem um AVC. E quando chega lá, Arnaldo, quando chega lá, consegue para daqui a três meses, eu defendo que tenha fisioterapia em todos os pós-saúde. Isso é um atendimento básico. Deveria ter a população. E quanto outros atendimentos que deveria estar acontecendo e que hoje, infelizmente, não acontece. Bom, bom, vereador, só interromper, não quero, mas só obrigado. Só falar de novo para o pessoal das redes sociais, que está Eu estou acompanhando e no próximo bloco vou estar passando aqui o posicionamento pessoal acompanhando a gente. Bom, vamos lá. São oito horas, sete minutos, vamos a um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, e voltamos em instantes. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade.